Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, o canal da Assembleia de Deus Caratinga. Nós estamos aqui no nosso podcast. E antes de começar, eu quero agradecer vocês que nos acompanham, nos assistem pelo carinho, pela audiência. Continue nos acompanhando pelos canais que nós transmitimos e também pelo nosso canal do YouTube, no ADEC TV. E hoje está aqui no estúdio o pastor Welton da Silveira. O pastor Welton é o nosso segundo vice-presidente do campo de Caratinga, pastor regional do bairro Esplanada e também o diretor do nosso departamento de missões, os semeadores. E o pastor Welton esteve aqui há poucos dias falando do impacto missionário no estado do Amazonas e agora, como prometido, ele está voltando para falar como que foi o impacto, né pastor? Isso mesmo. Primeiramente, né, cumprimentar a Carol, toda a equipe do ADEC TV e a todos que nos assistem, né, aqui no ADEC TV, no podcast em especial e gratidão a Deus pela vida de todos vocês. Então, estivemos lá, né, como anunciado aí e também divulgado nas nossas redes sociais e voltamos para falar sobre o terceiro impacto missionário no estado do Amazonas. Já é o terceiro impacto, né? Eu sei que a localidade não foi a mesma do que aconteceu anteriormente. Fala um pouquinho da localidade. Qual foi a localidade ou quais foram? Conta pra gente um pouquinho da estrutura dessa localidade. Então, na primeira edição nós tivemos aí, nessa mesma comunidade, que é uma comunidade por nome de Murutinga. Murutinga. É uma comunidade ribeirinha no município de Altazes. Tivemos aí a primeira vez, na primeira edição, e dessa vez retornamos a essa comunidade, que é uma comunidade ribeirinha próxima a um distrito que chama Novo Céu. Na verdade, Novo Céu é a base onde nós ficamos. Lá está a igreja, que é a igreja hospedeira, né, que nos ajuda recepcionando a equipe, né, servindo toda a nossa equipe. E a localidade é uma localidade, as margens do rio Mutuca, principalmente nas cheias, né, no período das cheias no estado do Amazonas, essa comunidade fica bem próxima ao rio. E é uma comunidade indígena da etnia Mura. Mura. E é uma comunidade bem grande. Só para você ter uma ideia, são 400 famílias indígenas que vivem nessa comunidade. Ela, na verdade, é um polo, a gente chama de polo distrital, nessa comunidade, e aí várias aldeias pertencem a esse polo, que é pertencente ao Murutinga. e estivemos lá durante uma semana, exatamente nessa localidade. Nós íamos e voltávamos todos os dias, né? Novo Céu chega a ser um município. Novo Céu é um distrito de Autazes. É um distrito. É, Autazes fica mais ou menos uns 140 quilômetros, 130, 140 quilômetros do Amazonas. Na verdade, tem como você ir por rio, né, por rios ou por terra. E a gente desceu dessa vez por terra. Aí a gente pega a BR-319 e sentido Autazes. Entendi. Então, vocês ficaram cinco dias. Nós chegamos na comunidade mesmo na segunda-feira, né? Aí fomos organizar toda a logística aí para o atendimento, montar os consultórios odontológicos, né? Montar os locais que seriam, montar o local onde foram, na verdade, os atendimentos, que é montar um consultório ginecológico, né? Montar a sala de ultrassom, local onde os pediatras atenderam. E qual que é a realidade? Murutinga? Isso, da aldeia Murutinga. A realidade, na verdade, desses locais, Carol, Murutinga, apesar de ser uma comunidade indígena bem próxima, né, à capital, mas ainda tem alguns desafios, né? Por exemplo, na questão da área médica mesmo, assistência médica, a presença de médicos nos locais nem sempre tem aquela rotina, né, de atendimento. É uma realidade, por exemplo, com mulheres muito novas, mas que já tem cinco, seis, sete filhos, são famílias grandes, numerosas, né? E, literalmente, com algumas dificuldades, principalmente na área de saúde, né? A comunidade em si, hoje, tem uma escola que atende a comunidade, tem aulas, inclusive, tanto no período matutino, vespertino, como noturno, né? Eles ainda preservam alguns costumes da comunidade indígena em si, da cultura, né? Mas é uma realidade hoje, por exemplo, com um nível muito grande, por exemplo, de drogas na comunidade. tem muita droga, né? Jovens, adolescentes já usuários de drogas, muitas adolescentes de 12, 13, 14 anos, já grávidas, né, que já são mães. É uma realidade muito difícil na comunidade, né? E que, infelizmente, com os avanços aí, né, tecnológicos, e tem a questão também do avanço na questão do mundo do crime, né? Automaticamente, nessas comunidades, hoje, tem muito acesso a drogas, muito acesso à prostituição. À prostituição. Abusos infantis são muito comuns, né? Primeiro por uma questão cultural, né? E depois pelo machismo, que ainda impera, tem a questão da cultura indígena, e é uma comunidade que está muito próxima, né, ao distrito, em contato com o homem branco, e são essas as realidades hoje lá na comunidade do Murutinga. A gente já esteve, por exemplo, em outras comunidades indígenas de, por exemplo, sete dias de distância de Manaus, por exemplo, de barco. De barco. Nessas comunidades, a realidade é ainda pior, né? Está bem mais longe da capital, bem mais longe de centros urbanos desenvolvidos, e aí a realidade ainda se torna mais difícil. Mas Murutinga hoje tem muita dificuldade com a realidade das drogas, da prostituição e etc. Fora essa realidade social, a infraestrutura do município, quando eu pergunto assim, saneamento básico, energia elétrica, é difícil. Porque eu falo assim, não, o senhor foi e tem que montar consultório. Como o senhor monta esses consultórios? Onde esses consultórios é alugados? O que acontece? Equipamentos. Cada distrito indígena, Murutinga, ela tem um distrito que pertence ao Murutinga. Então, são seis aldeias que compõem esse distrito. E a aldeia do Murutinga em si tem energia, tem um polo de saúde indígena, que recebe todas essas outras aldeias que pertencem ao distrito. A escola em si tem uma certa estrutura. Hoje, por exemplo, o estado do Amazonas é muito quente. Então, tem a realidade, por exemplo, do calor intenso. Umidade do ar muito alta, elevada. Então, é muito quente. Aí, a escola lá mesmo tem ar-condicionado. Aí, você olha, por exemplo, são dez salas. Uma única sala tem chave que tranca. O resto, até com as fechaduras tudo destruídas, né? Mas tem energia. Na escola, costuma faltar água. Quase todos os dias falta um pouco de água, né? Não tem saneamento básico. Água, por exemplo, não é uma água tratada como companhia de saneamento de esgoto e tratamento de água, mas é água de poço artesiano. Uma realidade muito comum, que por falta de saneamento básico ou por falta de água tratada, é muita questão de verminose. nas crianças, é muito comum. Todas as vezes que a gente vai, por exemplo, a gente leva muito albendazol, né? Um remédio muito comum, principalmente na nossa infância, né? Para a questão de vermes. Então, é uma realidade da comunidade em si. Claro que essa realidade, enquanto mais distante da capital, como em outras localidades que a gente tem missionários e tudo, essa realidade, ela se torna cada vez mais difícil e mais real, né? Presente nessas comunidades. E como que funciona toda a logística do trabalho, em especial? Porque, né? Fala, tem consultório, né? Os dentistas, tem consultório médico. Algumas coisas precisam, né? Cadeira, equipamentos. Então, o que que acontece? A logística, Carol, falando em logística, né? Só de lembrar, se a gente já dá uma certa canseira, né? Por exemplo, nós temos profissionais aí de diversas regiões, né? A gente teve um médico, por exemplo, de chalé. A gente teve médicos aqui de Caratinga, de Iapu, dentistas, um médico de São Paulo. Então, a logística começa a ir para a Tinga, né? Isso aí a gente reúne lá no aeroporto no dia de sair. E aí, só de bagagens dessa vez, nós levamos mais de 20 bagagens só para o projeto. Fora as bagagens pessoais, né? Que aí vai medicamentos, por exemplo. Nós tivemos, me parece que, 5 ou 6 volumes de 23 quilos só de medicamentos. Só de medicamentos. É, tá vendo aquela caixa preta ali, por exemplo, num dos carros ali, daquele carrinho ali? O doutor Breno é um dentista. Ele tá auxiliando aí nessa logística aí. Aquela caixa, por exemplo, ali, ali tem um cautério. Tem um cautério para fazer pequenas cirurgias ginecológicas. Ali tem um aparelho de ultrassom portátil, impressora. Então, acaba que a gente tem que levar tudo, né? A gente leva consultório odontológico portátil. Aí você imagina, chega no aeroporto, 22 pessoas, com as bagagens pessoais, mas as bagagens do projeto em si, além dos medicamentos, além de consultório médico portátil, além de ultrassom portátil, aparelho para ultrassomografia portátil. Aí tem todo o material infantil que a gente leva, lembrancinhas para as crianças, mochila, todo um aparato que a gente acaba tendo que levar tudo, né? Então, o que que acontece? Começa ali em Patinga, a gente passa por Belo Horizonte, São Paulo e chega em Manaus. Chega em Manaus. Em Manaus, a gente pega um ônibus ou um micro-ônibus que seja, coloca a equipe toda, todos os volumes, e vão para esse porto aí, que é o porto do Ceasa. Esse porto, ele é na travessia do rio Amazonas, no encontro das águas ali do rio Negro com o rio Solimões. E aí a gente aproveita para atravessar na balsa, porque a balsa, além de ficar mais em conta, é mais seguro, né? Porque é uma equipe com 22 pessoas, para você atravessar de lancha, além das bagagens, né? O peso dos passageiros, bagagens pessoais, olha que quantidade de bagagens. E aí, além das bagagens pessoais, tem a bagagem do próprio projeto. E aí a gente já prefere atravessar de balsa, e do outro lado, em uma comunidade que se chama Gutierrez, a gente já tem um micro-ônibus lá esperando para nos levar para Novo Céu. Chega em Novo Céu, aí outro dilema. Porque a gente descarrega toda a mercadoria, as bagagens, no povoado Novo Céu, na igreja, no outro dia, aliás, no mesmo dia, a gente desce para a comunidade e monta. A gente levou perneiras para fazer atendimento na sala ginecológica, cautério, levamos as pastas para o laudo das ultrassons. Aí a gente vai, na parte da tarde, um dia antes, monta todo o consultório, né? O polo de saúde lá é muito pequenininho. Aí a gente colocou oito dentistas no polo. Praticamente dois em cada sala. Montávamos uma banqueta, distribuía ali os instrumentais, e cada dentista ficava atendendo. Aí você me falou sobre cadeiras odontológicas. Como não dá para levar, e dessa vez eu ainda levei uma espreguiçadeira. Eu acho que você levou, levou. Eu vi. Menino, mas dá um trabalho para levar, que só Jesus. Aí, o que acontece? O pessoal atende no colo mesmo, né? Nas cadeiras. O paciente deita, coloca a cabeça no colo do profissional, e ele atende ali. Aí a gente foi para a escola, montamos toda a estrutura lá na escola, para os médicos atenderem na escola, e os dentistas lá no polo de saúde. Mas foi muito bom. Graças a Deus, deu certo. Deu tudo certo. Pastor, e o senhor tinha falado quantos profissionais e pessoas, no geral, que iam? Quantos foram? Então, foi um total de 22 pessoas, dessa vez. E essa equipe foi composta aí com... Essa aí está a nossa equipe todinha, né? Composta por cinco médicos, por oito dentistas. Nós tivemos dois pastores, três irmãs, né? Que são professoras de departamento infantil. E aí, duas indias, que resolveram aparecer na porta. Mas a equipe todinha foi uma enfermeira. Dessa vez, nós tivemos um advogado com atendimento jurídico. Foi uma coisa nova, que eu acho que eu falei no último programa, né? E aí, deu muito certo. Levamos o doutor Lucas. E foi bom. Foi muito bom. Foi. Muito bom. Esse aí é um dos nossos médicos que foi, né? O ginecologista, doutor Erivelto. Doutor Erivelto, ele atende na região aqui de Ervalha, Monte Nova. E aí, ele está morando aqui em Caratinga. Ele é daqui da região mesmo. E foi um dos médicos que foi com a gente. Muito bom, pastor. Então, o advogado, o jurídico, foi ótimo. Foi muito bom. Na verdade, assim, por exemplo, na comunidade em si, né? Tem muita demanda, por exemplo, quanto a LOAS, né? Benefício do LOAS. Por exemplo, auxílio maternidade. E aí, nós tivemos atendimento na área jurídica com o doutor Lucas, que foi muito bom. Eu não esperava, na verdade. Na verdade, fizemos um teste, né? Para levar um advogado. Mas eu não esperava que tivesse tanta procura, né? E que o trabalho tivesse tanto êxito como teve dessa vez. Nessa equipe médica, por exemplo, Carol, a gente tinha dois pediatras. O doutor Kessler. Eu até mencionei ele no último, né? Sim. Ele já é o terceiro impacto que ele vai, desde o início. E temos também o doutor Valtair. O doutor Valtair é de São Paulo e ele também foi um dos pediatras. Dessa vez, nós tivemos um clínico e gastro, que é o doutor Hudson. Ele também estava com a gente. Se a tia Lloyd, que acaba que foi literalmente promovida enfermeira. É a tia Lloyd. É. Ela é da tia do departamento infantil. Como nós tivemos dois trabalhos infantis, nós promovemos ela enfermeira. A doutora Erick é do nosso campo, de Acron, da nossa igreja, lá de Iapu. E é um dos ginecologistas que estava conosco. E é o doutor Hudson. Ele é evangelista da Assembleia de Deus em Chalé. É a primeira vez que está indo com a gente lá. Ele é o gastro. Ele é clínico geral e gastro. E gastro. Muito bom. Pastor, nós vamos aqui para um breve intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta para a gente saber mais e ver mais algumas fotos. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você é aluno e acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora, chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953. Estamos de volta aqui com o pastor Welton, falando do terceiro impacto missionário no estado do Amazonas. Pastor, o senhor falou no primeiro bloco, a gente falou muito da estrutura, como funcionou, mas e vocês? Vocês ficaram, fizeram uma base em Novo Céu, vocês iam e voltavam. E como é que é a estrutura em Novo Céu? Vocês ficaram na igreja, vocês ficaram alguma pousada, alguma coisa? Nós já temos trabalhos missionários na região do Novo Céu, né? Eu conheci lá em 2019. Em 2019, nós conhecemos a região e começamos a adoção de obreiros nessa região. Hoje, nós temos lá três obreiros que pertencem à regional, digamos assim, do Novo Céu. E a igreja acaba sendo a hospedeira lá. Tem uma equipe de cozinha que a gente já combina tudo antecipado, faz as compras. Não deixamos nada por conta deles, né? Para não sacrificá-los. E eles entram com a mão de obra, literalmente. Então, eles servem café da manhã, às sete horas da manhã, o café da manhã. Bem cedo já. E servem o almoço. Eles levam para a gente lá na aldeia, né? Eles vão de Rabeta, né? Que eles chamam. Outra hora de voadeira, né? Eles levam para a gente o almoço e levam o café da tarde. Na volta, a gente volta e almoça e janta também na igreja. E a gente ficou numa pousadazinha lá. Essa pousada, a gente acaba tendo que colocar todo mundo junto, cara. Sete pessoas num quarto só. Cama de casal. Não tem jeito. Não tem jeito. A pousada é muito pequena. Só tem três quartos, praticamente. Quatro quartos. E aí, a gente divide a equipe, né? E nessa só tinha vaga para três. E colocamos lá as sete mulheres num quarto, sete homens no outro. E aí, mais os outros meninos que foram para uma outra pousadazinha lá perto. Mas a gente fica em Novo Céu, né? E aí, se conhecem melhor lá durante esses dias. Não tem jeito. Imagine, Carol. Às vezes as pessoas acham que tem esse conforto. Não, não. Carol, imagine sete mulheres num quarto só. Chegando seis e quinze, seis e vinte para tomar banho e ir para o culto ainda. Um banheiro só. Um banheiro só. Não é fácil, não. Não, mas é uma semana só e vale muito a pena. Vale, né? É por amor mesmo, né, pastor? Com certeza. Eu costumo dizer que para ir, primeiro tem que ser crente, né? E depois tem que amar servir as pessoas, né? É um período que a gente vai para doar. Literalmente para doar, né? Você doa de seu tempo, de sua experiência. Por exemplo, se você for pensar bem. Oito dentistas, cinco médicos, advogados. As pessoas que têm a sua vida normal aqui no dia a dia, que deixam de trabalhar, deixam de ganhar dinheiro, literalmente naquela semana, deixam de ganhar dinheiro, né? Sim. E além de abrir mão de estar em casa, abrir mão de estar com a família, abrir mão de dinheiro, eles ainda pagam a passagem deles para ir. Então tem que querer servir. Tem que ter esse foco principal. E não é só passagem, né? A pastora acaba comendo alguma coisa no caminho, né? Até que a despesa durante os dias lá, né? Nós fazemos para essa meia-dose, é claro. Mas a pessoa acaba tendo algum gasto pessoal lá mesmo, né? Não tem muito como sair disso. Mas o que me chama a atenção é o propósito em servir, né? Essa equipe dessa vez, principalmente, né? Eles, quem já tem o costume de ir, já entende o propósito do projeto, né? E vão com esse intuito de servir. Isso é muito gratificante. E trabalha o dia todo, né? Passa o dia todo. Carol, se deixar, entra a noite atendendo. Porque eu sei que já tem uma organização, um pré-agendamento. O senhor já falou disso antes de chegar. Mas acaba aparecendo mais que não tem como não atender. Por exemplo, vão surgindo demandas durante o tempo, né? Eu agendei 70 ultrassons. Fizemos 99 ultrassons. Faltou uma apenas para 100. Porque durante as consultas, o ginecologista viu alguma coisa anormal ali e já pede um ultrassom. Ultrassom de mama, endo, né? Uma série de ultrassons que o ginecologista que está junto com outro ginecologista lá, por exemplo, ao atender a paciente, ele vê a necessidade e ele encaminha para o outro ginecologista fazer o ultrassom, né? Foi algo inédito, né? Quase 100 ultrassons. Vocês chegaram no domingo à noite ou na segunda que vocês montaram? Foram quantos dias de atendimento? Nós chegamos na segunda-feira lá, na hora do almoço. Nós preparamos tudo na segunda-feira à tarde e começamos os atendimentos na terça-feira. Aí atendemos terça, quarta e quinta e sexta até o meio-dia. Terça, quarta, quinta e sexta até o meio-dia. Porque até o meio-dia. A gente almoça, junta todas as bagagens aí, tem que guardar todo o material odontológico, embalar o consultório, tem os instrumentais, são peças pequenas, aí você tem que separar aquilo tudo, guardar, embalar e colocar no micro-ônibus para vir para o porto, atravessar o rio novamente, toda a maratona agora de volta, né? Mas graças a Deus foi bênção. Por isso a gente fica até na terça-feira, na sexta-feira, o meio-dia. Dá para fazer muitos atendimentos, né? Muitos atendimentos. Atendemos mais de 700 pessoas. Mais de 700 pessoas. E, pastor, além dos atendimentos, a gente sabe que tem outros trabalhos. Com as crianças, teve mais alguns, além dos cultos. Dessa vez, nós tivemos trabalhos praticamente todo dia, né? Inclusive alguém da equipe... Senhor pastor, se a gente... Se a gente diminuísse pelo menos um culto, para atender até mais tarde e tal, o que o senhor me diz? Assim, a gente fica com vontade de atender mais pessoas e tudo, Mas o nosso foco principal é a pregação do evangelho, né? Então a gente tem que ter os cultos. Tem que ter os cultos, né? E aí a gente consegue realizar três... Nessa vez, realizamos três cruzadas. Uma em Novo Céu, né? Nesse dia mesmo aí, nós tínhamos aproximadamente umas 350 pessoas. E destas, eu creio que uns 75% eram pessoas não crentes, né? Aí nessas cruzadas, a gente distribui cesta básica. Nós distribuímos, por exemplo, aí as cestas básicas que a gente distribui. São centenas de cestas básicas todos os anos que a gente vai. E aí depois, claro, a gente acaba tirando uma foto depois do culto. Até uma maneira de prestar conta, né? Para as igrejas que ofertam, para as pessoas que ofertam. E aí a gente pega, depois do culto, faz um sorteio. E sorteia essas cestas básicas para a população que participou do culto. É distribuída uma senha na chegada do culto. Além disso, tem os trabalhos infantis. Por exemplo, nós fizemos um trabalho dessa vez com alunos da escola do município. E aí separamos cerca de 250 crianças do município, com a idade de 5 a 10 anos. Aí a diretora, entramos em contato com a diretora, ela liberou as crianças. E foram feitos esses trabalhos evangelísticos com as crianças. Um foi feito em Novo Céu e o outro na comunidade Murutim, que é a tia Lloyd. Juntamente, juntamente com a equipe, a minha esposa coordena a questão dos trabalhos. Olha aí a questão do que vai ser levado. Gigi. Lá, a Gi está aí também, né? Isso. Além da minha esposa, que é a Márcia, a Lloyd e a Gi, a gente entra em contato com uma equipe de lá para ajudar no período do louvor. Esse aí, por exemplo, já foi feito lá na comunidade. Está vendo? Na comunidade Murutinga. Isso no centro social. Crianças, Carol, aproximadamente, conseguimos atender umas 700 crianças dessa vez. Está vendo que cada uma delas está com uma bolsa, com uma mochilinhazinha? Tem uma mochilinha aí, que, olha lá, aquela lá, está vendo? Com a logo dos semeadores. Isso. Aí dentro dessa mochilinha foi um lápis, uma caixinha de lápis de cor, um livrinho que eu até apresentei na última vez. Nós vimos aqui. Com o sermão e as ilustrações para as crianças colorirem. E aí distribuímos 500 mochilinhas dessa. Distribuímos mil kits de higiene bucal. A Dani até mostrou ali os kits. Cada kit desse com um creme dental, uma escova, um fio dental. Isso tudo dá muito trabalho para chegar lá. Não dá. Nós conseguimos, graças a Deus. Enche o coração da gente de alegria quando a gente... Teve as lembrancinhas que foram feitas, uma por uma. Nós mostramos aqui. E lacinhos, cordão, pulseirinhas que são feitas e distribuídas com as crianças nas comunidades carentes. Principalmente comunidades ribeirinhas e indígenas do estado do Amazonas. Pastor, e geralmente, acho que eu nunca perguntei isso ao senhor, essas comunidades ribeirinhas vivem economicamente mais da pesca? Então, eu diria que é da pesca e do governo. Porque se tem muita criança, então acaba... O que auxilia mesmo são os programas sociais do governo federal. Então, cada criança dessa aí, a pessoa acaba recebendo um auxílio do Bolsa Família. Mas você tem praticamente só aquilo ali. Algumas famílias, o pessoal costuma trabalhar na agricultura. E aí, levam as coisas para venderem em Novo Céu, Autazes. Mas eu diria que o que acaba sustentando mesmo a base do sustento são esses programas sociais. Essa região, por exemplo, é uma região de pesca para turismo. Não aí em especial. Mas muito próximo aí da comunidade Novo Céu, comunidade Morutinga, muito próxima, eu tenho o rio Mutuca. E aí, nessas localidades, tem o turismo. Por exemplo, o turismo na pesca de Tucunaré. É muito conhecido na região, né? E aí, assim, talvez fique aí alguns quilômetros, 30, 40 quilômetros, mais ou menos. Observe que detalhe interessante nessa foto. Por exemplo, como é comunidade ribeirinha, está vendo que as casas são todas elevadas? Sim. Determinadas cheias que acontecem no estado, esse ano, por exemplo, não com tanta intensidade, mas tem época que as águas vão lá embaixo daquele piso das casas. Só para você ter uma ideia. O lixo, o resíduo, o governo lá do estado Amazonas, municipal, tem que enterrar, tem que queimar, Nessas comunidades, não. Eles que têm que se virar. Não há tratamento de esgoto, saneamento básico, lixo, não, nada disso, não. Não é fácil. Literalmente nada. Lá em Novo Céu, na comunidadezinha em si, tudo bem, né? Sim. Pastor, nós perguntamos ao senhor da última vez, mas nesse terceiro impacto, teve algum fato, algum evento que mais impactou o senhor? Então, Carol, cada viagem tem alguma coisa que chama muita atenção da gente, né? Nessa, como era uma coisa que eu queria muito fazer, que era levar um ginecologista com um aparelho portátil para fazer a ultrassom, uma coisa que me chamou muita atenção, que me alegrou muito, foi isso aí. O primeiro ultrassom feito, por exemplo. Eu fiquei alegre ao ponto de emocionar depois sozinho, sabe? Porque você vê a realização de um sonho acontecendo, né? Essa menina aí, por exemplo, ela tem 26 anos e é o sexto filho dela. Você poder proporcionar isso à comunidade ou à pessoa em si, sabe? Sem custo nenhum para ela e detalhe, falando do evangelho durante os atendimentos. Nessa edição, Carol, todos os atendimentos, os profissionais estavam falando de Jesus. E aí, o que aconteceu? Sete pessoas aceitaram a Jesus durante os atendimentos. Nas consultas, a pessoa falava de Jesus e daí a pouquinho fazia o apelo. Aí convidava um pastor que estava por perto ali, o pastor Paulo ou o pastor Vilmar, por exemplo, para fazer a oração de confissão de fé com aquela pessoa. Isso me alegrou muito, sabe? Porque durante os atendimentos, nós tivemos essas sete conversões. Literalmente, não era culto. O profissional estava atendendo ali, rapidinho ele conseguia uma oportunidade para falar de Jesus. Porque esse é o principal objetivo do impacto missionário. E aconteceu isso nos atendimentos no primeiro e no segundo? Não, não com tanta intensidade. Aconteceram, mas dessa vez foi com maior intensidade, sabe? Literalmente. Um outro fato que me chamou muita atenção foi um atendimento de um pediatra. O pediatra, o doutor Kessler, estava atendendo uma família com cinco filhos. O pai não sabia ler, a mãe não sabia ler e nenhum dos filhos sabiam ler. Aí o pediatra atendeu e quando ele foi falar do medicamento, por exemplo, ele pegou a seringa onde ia dar o medicamento. Esse foi o pediatra que atendeu essa família. Ele pegava e marcava na seringa, por exemplo, quantos M.E. eles tinham que dar para o filho tal. Aí ele falou assim, ó, aqui o filho tal, até aqui, onde está marcado de verde, é da criança tal. E ele citava o nome. Essa criança aqui, ele vai tomar até aqui, amarelo. Ele marcou por cores, sabe? O medicamento. Porque ninguém na família sabia ler. Ninguém. Ninguém. Isso é muito dolorido, né? Em pleno 2024, numa comunidade que não está tão longe da capital. Isso machuca muito a gente, sabe? E você poder dar esse, pelo menos esse alento, um pouco de dignidade, né? Uma ultrassom, um exame, um diagnóstico. Por exemplo, nós tivemos mulheres lá que teve diagnóstico de mioma. Deve ter muitos, né, pastor? Atentos tratando. Outros que foram coletados material no colo do útero para mandar para biópsia com suspeita de câncer. Acho que é Quisto, né? Que fala o Xisto, sei lá, que fala. O médico até explicou lá, né? Que ele conseguiu, no exame, detectar e tudo. Uma menina nova. 24 anos a menina. Me parece que Suleima é o nome dela. Então, são coisas que vão marcando a gente. Eu, pastor, é aquilo que o senhor falou. É um mínimo de dignidade, né? Ah, é um mínimo? É um alento. Carol, eu sempre digo que a gente não vai resolver o problema de todo mundo. Não. É impossível resolver. Mas se todos nós fizéssemos alguma coisa por alguém, né? Para tornar o dia dessa pessoa melhor, né? Tornar a semana da pessoa melhor. Isso em nome do evangelho, né? O evangelho em prática em si, eu acho que isso faz uma diferença enorme. O objetivo, então, foi alcançado? Em todos os aspectos. Quando a gente vai começar o atendimento, a gente fala que nós somos da Igreja Assembleia de Deus Caratinga. Um departamento de missões que faz um trabalho voluntário. Falamos isso todas as vezes que a gente vai começar o atendimento, né? Então, o objetivo foi alcançado. Conseguimos atender as 700 pessoas, mais ou menos, que nós planejávamos em atender. Os ultrassons, por exemplo, né? Superamos aí a quantidade que ficou marcada, os atendimentos odontológicos, o trabalho com as crianças. À medida que vai passando o tempo, a gente consegue melhorar o trabalho, porque você vai sabendo onde você pode melhorar, o que você fez de errado numa edição, o que você pode melhorar na outra. E aí eu quero concluir dizendo que, literalmente, o objetivo foi alcançado. Porque qual é o objetivo principal? O objetivo principal é a evangelização, é a pregação do evangelho. E quando eu olho num total, né? O trabalho num todo, a gente termina o trabalho. Além desses atendimentos sociais, né? Com médicos, dentistas, advogado, enfermeiros e professores do departamento infantil, além desses atendimentos, nós temos um resultado aí de 41 pessoas que se decidiram a Cristo. Isso aí não tem preço, né, Carol? Não tem. 34 pessoas aceitaram a Jesus durante as cruzadas que nós realizamos, 34 pessoas confessando a Cristo como salvador, e 7 pessoas aceitando a Jesus durante os atendimentos. Então, assim, são 41 pessoas aceitando a Cristo como salvador, fora as crianças, que foram dezenas de crianças que confessaram a Jesus como salvador. E por isso também a importância de adotar missionários ali, porque depois eles começam o trabalho de discipulado. Carol, muito bem colocado por você. Por exemplo, na comunidade do Murutinga, quando eu conheci, a igreja estava em construção. Hoje essa igreja está inaugurada, né, o obreiro está lá trabalhando, e nós ajudamos esses obreiros lá mensalmente para que esses obreiros consigam dar prosseguimento ao trabalho que foi realizado. Porque ele precisa dar prosseguimento. Precisa dar prosseguimento. Pastor, para encerrar, já que a gente está falando dos obreiros lá, que a gente adota, mas como que funciona, como se as pessoas quiserem ajudar o projeto Semeadores? Então, se você for da nossa igreja, né, Assembleia de Deus, ADEC Caratinga, que nós amamos muito, procure um dos pastores, né, onde você congrega aí, ou o pastor onde você congrega, e fale pra ele que você quer ajudar a obra missionária do projeto Semeadores. Se você for de outra denominação, seja qualquer denominação que seja, e desejar nos ajudar, pode nos chamar nas nossas redes sociais, tanto do projeto Semeadores, como a minha pessoal, ou pode entrar em contato, né, pelo telefone aqui do escritório central. Vai estar tudo aqui na tela. A Dani vai colocar. E é 3321-39-51. Muito obrigada, né, e vamos, o ano que vem tem outro. Se Deus quiser. Nós vamos fazer outros, né, quando falo nós como igreja, como ADEC, nós vamos fazer outros, eu acho que mais aqui em Minas mesmo, né. E já temos dois marcados aí, dois impactos, né. Um pra Vajar e Alegre, no mês de julho, e outro pra Ipaba, em setembro. Aliás, Ipaba em julho, e Vajar e Alegre em setembro, se Deus quiser. Pode despedir do pessoal de casa, deixando um recado. Carol, eu que agradeço, mais uma vez, você e toda a equipe do ADEC TV, e a você que nos acompanha, que Deus te abençoe. Deus faça prosperar toda a sua caminhada, juntamente com a sua família. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quinty